Uma pessoa que se diz liberal pode ser muitas coisas diferentes. Tudo depende de qual definição de liberdade e liberalismo ela usar. Pode ser de esquerda ou de direita. Pode ser contra ou a favor da liberação das drogas. Mas como isso é possível? Atualmente, os liberais costumam ser divididos em dois grandes grupos. Um mais à direita, que é conservador, neoliberal ou libertário, e outro mais à esquerda, que é progressista ou igualitário. Mas nem sempre foi assim. Quando o conceito de liberal começou a entrar na política, no século XVIII e XIX, a intenção era uma só. Reduzir ou acabar com os poderes quase ilimitados dos reis e ampliar os direitos individuais. Neste vídeo, eu conto como o liberalismo mudou ao longo da história até criar sua corrente mais famosa no século XX, o neoliberalismo. Vamos começar nossa jornada na Europa do século XVIII. A doutrina liberal começava a ganhar forma com os pensadores britânicos Thomas Hobbes e John Locke com a defesa do uso da razão no lugar das verdades religiosas absolutas. Essa perspectiva acabou sendo o centro do movimento iluminista. Hobbes defendia, que o Estado precisava de justificativas bem plausíveis para restringir a liberdade dos cidadãos. Locke falava em ideias como o governo limitado, respeito a direitos dos indivíduos e defesa da propriedade. Outro nome importante é o do filósofo e economista escocês Adam Smith, que formulou a teoria da mão invisível do mercado. É a metáfora bastante questionada até hoje de que mercados livres de regulação, agindo em benefício próprio, produziriam prosperidade econômica para todos. Aliás, fica comigo até o final do vídeo que eu vou detalhar essa e outras críticas ao modelo liberal. Bom, com o tempo, o liberalismo virou um rótulo político, como uma posição política contrária ao absolutismo. O absolutismo é o sistema político caracterizado por um líder supremo com poder quase ilimitado, como as monarquias europeias da época. Especificamente no Reino Unido, o termo também ganhou conotação econômica, com a defesa enfática do livre comércio. O que nos leva ao neoliberalismo, que surgiu no início do século XX, associado ao princípio clássico liberal do laissez-faire, que literalmente significa deixar e fazer em francês. A chamada Escola de Chicago, nos anos 50 e 60, encampou a defesa de que as forças do livre mercado teriam poder para resolver quase todos os problemas da sociedade e que o Estado deveria interferir o mínimo possível. E aí as ideias neoliberais deixaram de ser restritas aos economistas. Líderes políticos começaram a levantar a bandeira do neoliberalismo. E eles foram eleitos ou deram golpes de Estado defendendo essa ideologia. O contexto é importante aqui. Estamos na década de 70, quando turbulências na economia global fizeram muitos governos buscarem alternativas para cortar gastos públicos e promover o crescimento econômico. Os três principais difusores da alternativa neoliberal no campo político foram o presidente americano Ronald Reagan, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e o ditador chileno Augusto Pinochet. No poder, entre 1979 e 1990, Thatcher e seus aliados do Partido Conservador deixaram como marca a desregulação, privatizações, redução da carga tributária e nacionalismo. Thatcher substituiu todo o aparato de bem-estar e proteção social por um programa de austeridade fiscal com enorme corte de gastos e ampla redução do tamanho do Estado. O objetivo era reerguer a economia britânica e modernizar o conservadorismo. Durante esse período, thatcheristas formaram uma espécie de coalizão com governantes como Reagan, que ao lado de Thatcher lideraria um movimento político batizado de Nova Direita, a New Right em inglês. Reagan foi eleito em 1980 com o apoio de uma corrente ideológica chamada neoconservadorismo. Foi uma espécie de união entre diversos grupos de direita, como cristãos evangélicos, intelectuais que se afastaram da esquerda, defensores da família tradicional, grandes empresas e militares anticomunistas. Por fim, o Chile sob Pinochet acabou sendo considerado pelo historiador e escritor britânico marxista Perry Anderson como a primeira experiência neoliberal sistemática do mundo. Pinochet chegou ao poder em 11 de setembro de 1973 com um golpe militar que depôs o então presidente socialista Salvador Allende. Ao tomar o poder, Pinochet entregou o comando da economia a um grupo de economistas formados na Universidade de Chicago, que depois seriam conhecidos como Chicago Boys, sob liderança de Milton Friedman. Eles afrouxaram os controles estatais sobre a economia, liberaram exportações, venderam estatais e confiaram na mão do mercado para conduzir o crescimento econômico do país, algo considerado revolucionário naquele momento. Nas palavras da cientista social Denise Barbosa Cross, inspirado em Hayek, Friedman e na escola de Chicago, o Chile conseguiu, durante a ditadura de 1973 a 89, aplicar o receituário liberal em toda sua extensão. Desregulamentação, desemprego, repressão sindical, redistribuição de renda em favor dos ricos e privatização dos bens públicos. O regime de Pinochet também ficaria marcado pela extrema violência contra qualquer oposição. Mais de 3 mil pessoas foram mortas pela ditadura chilena, dezenas de milhares foram torturadas ou presas ilegalmente. Neste período chileno, existe ainda uma aproximação dos neoliberais com os neoconservadores. É um movimento que no Brasil se tornou popular pelo rótulo liberal na economia e conservador nos costumes. Na prática, esses liberais conservadores defendem que o Estado não pode intervir na esfera pública, mas pode na vida privada. Fazem isso, por exemplo, proibindo o aborto e o consumo de drogas. Eu vou abordar isso logo mais ao falar da nova direita brasileira. Mas antes, vamos seguir com o curso da história. A partir dos anos 70, surgiu a vertente dos libertários, uma forma extrema do liberalismo clássico. Segundo o dicionário de política Rutledge, um libertário acredita que a liberdade individual radical e a completa autossuficiência são os estados políticos mais desejáveis. Sob essa perspectiva libertária, não é papel do Estado promover sistema de educação ou saúde pública, por exemplo, mas agir como uma espécie de vigia. Na política contemporânea, é possível identificar defensores do liberalismo libertário na base de apoio dos ex-presidentes Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil. Mas não são só os libertários que ganharam força a partir da década de 70. Outra vertente muito importante é a do liberalismo igualitário, bastante influenciada pelas ideias do filósofo americano John Rawes. Ele enxergava a justiça social e a igualdade de oportunidades como valores liberais fundamentais. Para Rawes, cada pessoa tem o direito à maior quantidade de liberdade compatível com a liberdade dos outros. Isso significa que se a concentração de riqueza afetar a igualdade de oportunidades e, com isso, a liberdade dos outros cidadãos, ela deve ser prevenida. É neste ponto que o liberalismo se aproxima do progressismo, ou seja, da esquerda. E o liberalismo igualitário influenciou, inclusive, debates sobre ações afirmativas no Brasil. Um exemplo foi o voto do então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, em 2012, a favor de cotas raciais nas universidades federais brasileiras. Que o mérito dos concorrentes que se encontram em situação de desvantagem com relação a outros, em virtude de suas condições sociais, não pode ser aferido segundo uma ótica puramente linear, tendo em conta a necessidade de observar o citado princípio da igualdade material. Lewandowski citou justamente o princípio da justiça distributiva de John Rawes ao dizer qualquer. Só ela permite superar as desigualdades que ocorrem na realidade fática mediante uma intervenção estatal determinada e consistente para corrigi-las, realocando-se os bens e oportunidades existentes na sociedade em benefício da coletividade como um todo. Vou aproveitar esse gancho para falar de alguns capítulos muito interessantes da história do liberalismo brasileiro. No Brasil Império, por exemplo, liberais e conservadores estavam de lados opostos na disputa política. Nas palavras da historiadora Ana Cristina Laje, os primeiros defendiam um sistema de educação livre do controle religioso, uma legislação favorável à quebra do monopólio da terra e favoreciam a descentralização das províncias e municípios. Os conservadores se opunham a essas ideias. Todo o período imperial foi marcado por tensões e conciliações entre os dois grupos. Mas tanto os conservadores quanto os liberais defendiam a escravidão no Brasil, o que é uma clara contradição aos princípios liberais de liberdade individual e direitos civis, por exemplo. A batalha política e ideológica contra a monarquia, como ocorreu com o liberalismo na Europa em ofensiva contra reis absolutistas, ainda demoraria décadas para acontecer no Brasil. Foi principalmente a partir dos anos 1870, quando parte dos liberais e dos conservadores se uniram no Partido Republicano. Cem anos depois, durante a ditadura militar, vem outro momento chave para entender como os liberais se posicionaram na disputa política brasileira ao longo do século XX. Nomes importantes do liberalismo nacional apoiaram o golpe e atuaram em governos militares, como os economistas Roberto Campos, ministro do Planejamento do governo Castelo Branco, e Hélio Beltrão, que sucedeu Campos no cargo e foi um dos signatários do Ato Institucional nº 5. O AI-5 deu início ao período mais autoritário da história recente do Brasil, incluindo o fechamento do Congresso. A justificativa era conter uma suposta ameaça comunista e colocar em prática medidas impopulares que dificilmente seriam aprovadas num contexto democrático, com oposição livre. Para alguns especialistas, a aproximação de liberais com o conservadorismo ou com o autoritarismo passa também por uma questão de classe social em defesa de seus interesses. Nas palavras do cientista político Creomar de Souza, muitos desses liberais vêm de famílias e agrupamentos sociais que precisariam de liberdade econômica para prosperar, mas que, de outro lado, são ainda muito presos a uma lógica de valores tradicionais. No período final da ditadura, em meio a uma grave crise econômica, os principais nomes liberais começaram a se afastar da política econômica adotada pelos militares, conhecida como desenvolvimentista, de um Estado como interventor e indutor da economia. Eles passam a se aproximar das ideias neoliberais de participação mínima do Estado na economia. O que nos leva à formação de uma nova direita brasileira, a partir dos anos 2000, culminando com o governo Jair Bolsonaro. A cientista política e pesquisadora Camila Rocha conta que os liberais viraram um dos pilares da nova direita brasileira, consolidada como uma reação ao PT, principalmente em grupos que se formaram na internet. Como explica Camila Rocha, foram justamente esses grupos que participariam do movimento pelo impeachment da petista Dilma Rousseff em 2016, da formação do Partido Novo e do fortalecimento da campanha presidencial de Bolsonaro em 2018. Ela diz que diferentes grupos se uniram na defesa do ultraliberalismo econômico e na defesa também de pautas conservadoras. Em comum, esses grupos tinham um sentimento anti-esquerdista e anti-PT. Um estudo liderado pela antropóloga Isabela Calil, em 2018, mapeou diversos perfis de eleitores de Bolsonaro, entre eles empresários, advogados, médicos e outros profissionais que foram caracterizados como liberais anti-petistas e que ressaltavam que, entre aspas, venceram pelo próprio mérito. Muitos desses liberais não só apoiaram a candidatura de Bolsonaro, como também participaram do seu governo. O principal exemplo é o ex-ministro da economia, Paulo Guedes, egresso da escola de Chicago e maior representante liberal no governo. E na eleição de 2018, Guedes ajudou a atrair o apoio de parte do empresariado e dos investidores à campanha de Bolsonaro, sob o argumento de que o então candidato tinha se convertido à agenda liberal. As promessas incluíam a privatização de todas as estatais e a venda de imóveis da União, por exemplo. Mas essa aliança entre liberais e conservadores no Brasil atual não se resume a questões econômicas. Também inclui o famoso bordão que eu citei antes, o do liberal na economia e conservador nos costumes. Em resumo, admite-se a intervenção do Estado na vida privada, mas não na esfera pública. É claro que, ao longo da história, os modelos liberais e neoliberais foram acumulando críticas. A principal delas é contra colocar o mercado no centro das prioridades, desregulamentar a economia e desmantelar os mecanismos do Estado que asseguram o bem-estar da população. Os críticos afirmam que isso contribuiu para o aumento da desigualdade entre os mais ricos e mais pobres em vários países. Dizem também que essa desigualdade social trouxe problemas cada vez mais para a democracia e para os indivíduos. O próprio Fundo Monetário Internacional, considerado um símbolo histórico de disseminação da agenda neoliberal, fez críticas ao modelo. Veja o que escreveu um trio de funcionários do alto escalão do FMI em 2016. Em vez de gerarem crescimento, algumas políticas neoliberais têm aumentado a desigualdade e colocado em risco uma expansão duradoura. Vale lembrar que a partir dos anos 80, diversos países da América Latina enfrentaram graves crises econômicas e tiveram de pedir empréstimos emergenciais ao FMI. Eles eram concedidos em troca de compromissos com planos de ajustes que exigiam, entre outras coisas, o desmantelamento de entidades estatais, sua abertura ao livre comércio e ao investimento estrangeiro, privatizações e redução do gasto público em áreas de cunho social. Em muitos casos, essas políticas conseguiam acabar com períodos de instabilidade macroeconômica extrema, pelo qual passavam esses países sitiados pela dívida e pela hiperinflação. Mas também são associadas a uma disparada no desemprego e uma deterioração na qualidade de vida, que levou muitos a se referirem a este período como década perdida da economia latino-americana. Outra crítica comum aos liberais neoliberais do século XX e do século XXI passa justamente pela aproximação com regimes autoritários. No caso do Chile, de Pinochet, por exemplo, veja o que diz Denise Barbosa Gross. O sucesso da reforma neoliberal da economia chilena só foi possível porque a implementação das medidas tão drásticas foi garantida por um regime autoritário que sufocou as contestações ao modelo. O neoliberalismo é muito criticado por implantar políticas recessivas que provocam desemprego e enfraquecem o movimento sindical. Outra crítica vem de Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, ao afirmar que aqueles que se apresentam como liberais no Brasil seriam, na verdade, liberalistas e liberais. Gomes diz, entre aspas, eles deixam fora tudo aquilo que faz parte do papel liberal. A proteção de minorias, os direitos dos cidadãos, os direitos fundamentais, o esclarecimento, o predomínio da razão. Ou seja, é um sujeito antiprogressista, portanto iliberal, se dizendo liberal. Quando alguém no Brasil diz sou liberal, significa basicamente sou radicalmente anti-esquerda porque não aceito políticas públicas dessa natureza e acha que o Estado deveria ter o tamanho mínimo possível. Não deveria interferir na vida dos cidadãos. É uma espécie de darwinismo social em termos de política social. Cada um se vira como pode. Para a filósofa e escritora Sueli Carneiro, o neoliberalismo no Brasil é uma ideologia individualista e nociva. Ela diz que só brancos podem se dar ao luxo de ser neoliberais, porque tem a vida ganha. Bom, com isso eu fico por aqui, mas você pode conferir mais vídeos do nosso glossário político no nosso canal no YouTube. Tem uma playlist só com eles. Obrigada pela audiência e até a próxima!